Hit me like a ray of sky Eu vou falar sobre uma das missões Essa parte aqui É sobre a missão número 2 ou número 3 Não me lembro agora E eu gravei essa missão hoje a tarde No sábado Então eu estou trazendo aqui para vocês Eu achei bem interessante essa parte Mas estou trazendo ela mais Para estar mostrando a imagem Para estar mostrando a forma de jogabilidade Do Battlefield que eu achei bem interessante Bom, eu não tenho como jogar multiplayer Porque essa versão Nossa, porque essa versão Ela foi baixada na internet, ok? Então todas aquelas coisas que vocês já sabem Que não tem como jogar multiplayer com jogo Jogos Um jogo baixado na internet, ok gente? Então eu gostaria de saber de vocês Se vocês gostariam Nossa, gostariam que eu trouxesse Para o canal Vídeos de BF2 Bad Company Muitas vezes eu não vou estar conseguindo trazer o vídeo Digamos como que eu posso dizer O vídeo inteiro Da missão Porque ficaria um vídeo Muito comprido Se é que vocês me entendem Então ficaria uma coisa muito ruim Para mim estar Upando e para mim estar Convertendo, ok gente? Então o que eu posso estar fazendo É trazendo vídeos pequenos Que nem esse E esse vídeo vai ter mais ou menos Quase 6 minutos, ok? Então eu posso estar trazendo Vídeos desse tipo Outra coisa também Que eu gostaria de pedir para vocês Que dessem o feedback De vocês sobre a qualidade da imagem Porque eu gravei com um fps muito baixo Estava em 14 ou 15 fps Bem baixo mesmo Eu gravei Para ver no que que dá Se ficou bom Vocês me digam aí Olha, ficou bom Se não ficou Se não ficou bom Vocês me falam aí Que eu vou estar tentando melhorar Ver se eu consigo aumentar os fps Uma coisa que eu acho muito difícil Porque eu já estou com um overclock E mesmo assim Não dá certo, ok gente? Bom, então eu acho que é isso, ok? Fiquem aí com a gameplay de fundo Eu não vou parar de falar agora E também Se você Outra coisa Se você gostou desse vídeo Dá seu like aí Dá seu favorito Para estar ajudando na divulgação Ok gente? E lembrando também Que se você é novo no canal Clica aqui em cima Para estar se inscrevendo Ok gente? Então Vamos lá para um outro assunto Que eu achei bem interessante Como eu já havia falado um tempo atrás Eu vou estar trazendo para o canal O MW2 Ok? E pode ser Que ocorra alguns Como que eu posso dizer? Alguns erros Erros? Nossa! Alguns bugs na hora de estar gravando o MW2 Então tipo Sei lá Queda De fps Ou Um áudio ruim Ou coisas assim Então eu peço Desde já Desculpa agora Agora o meu cachorro Quer sair do meu quarto Espera aí que eu vou abrir aqui Pode sair Pronto Abriu Pronto Então como eu estava dizendo Pode ser que ocorra Essas coisas de A imagem não ficar muito boa Ficar travada O áudio do jogo ficar ruim Então eu peço desculpas a vocês Já agora Mas eu acho que vai ficar boa a imagem Tanto a imagem Quanto o áudio Ok gente? Ah Outra coisa que eu gostaria de pedir Para vocês que me seguissem no twitter Que é ArrobaLeoGamer Com dois os UnderlineGamer E agora eu já estou enchendo linguiça aqui Porque não tem mais o que falar Então eu vou estar comentando um pouquinho daqui dessa missão Bom essa missão aqui era bem bacana Porque a gente está numa selva Ou mata Que tem uma madeireira Possivelmente clandestina Acredito eu E a gente vai ter que estar matando os carinhas Que aparecem aí no meio dessas madeiras cortadas Bom Essa parte aí está no fácil Eu resolvi botar no fácil Porque sei lá No normal ia ficar muito difícil Porque eu sou meio noob Mas sei lá Estava bom para jogar Então não Sei lá Ficou bom Acredito que se eu colocasse no normal Eu ia levar um couro total Dos outros adversários Ok gente Então A gameplay está quase chegando ao final Eu me despeço por aqui E pediria então Novamente Se você gostou Dá seu like Dá seu favorito aí Para estar ajudando na divulgação E também se você puder Está clicando nesse link aí Na descrição do vídeo Para estar divulgando no seu twitter Eu ficaria muito feliz Ok gente Então lembrando Mais uma vez Que esse vídeo aqui Não é de auto ajuda Ok gente Então é isso Até o próximo vídeo E fui Tchau Ficou Tchau, tchau.